Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Saudades, hein? Infelizmente a gente está com um vírus meio enjoado aí na área, né? Acabou que travou bastante a nossa mobilidade. E função disso, qual é a proposta? Pedi uma atenção de vocês, durante alguns minutos aí, porque eu vou resolver questões que foram passadas para vocês. Daquele módulo de final de março, pelo menos 23 de março até o dia 3, 4 de abril, foram quatro aulas que vocês leram textos que eu apresentei, fizeram uma gama de exercícios e eu agora me proponho a resolver com vocês esses exercícios. Infelizmente, um pouco distante, mas dentro da racionalidade, numa boa, porque lição número 1 é, fica em casa, nada de sair para casa. Nós estamos vendo um momento complicado, infelizmente as informações técnicas que nos apresentam que deve haver uma piora ainda, e sem querer ser alarmista, sendo absolutamente realista e informado, a gente sabe que está com uma saturação da nossa estrutura médica, de atendimento médico. Então, vamos ficar dentro de casa, vamos ler bastante, vamos nos informar, porque não vai faltar a oportunidade da gente bater aquele papo presencial das nossas queridas, maravilhosas e divinas histórias. E agora, nesse momento, a gente discute o capítulo número 4, o livro está aí, nosso basicão, livro número 1 ainda, capítulo 4, no qual a gente discute a sociedade da borracha. Foi a nossa última fala, nosso último momento presencial, que a gente discutiu um pouco sobre processos de vulcanização, quando o látex extraído da seringueira passa a ser domesticado, aproveitado pelo setor secundário, pelas indústrias, principalmente americanas e europeias, e aí onde se tem a melhor borracha do mundo, aqui na Amazônia, principalmente na Amazônia brasileira, e passa a ter uma demanda, uma procura intensa, e a gente exporta, vende borracha, há uma entrada maciça de capitais e uma transformação intensa nessa região aqui, naquela passagem do Império para a República, principalmente nos primeiros anos do Império, quando eu tenho o chamado Bum da Borracha. Bum da Borracha. Então, vamos falar um pouquinho dessa estrutura, começando com os exercícios da página 65, 65, até a página número 68. Estão aí nossos slides, os exercícios que eu passei para vocês, mas da mesma forma que eu os apresento, eu também saio batido agora, eu volto para o outro slide, né? Por quê? Porque, infelizmente, os slides da editora apresentam os livros com a resposta. Então, qual é a nossa ação? Vamos resolver os exercícios, porque eu gosto muito desse tipo de exercício escrito, no qual vocês estão totalmente livres para escrever, dê na opinião de vocês, claro, na realidade pedida. Então, escrevam no livro ou no caderno, onde vocês acharem melhores. Eu sempre indico que vocês escrevam no caderno, no papel, não no livro. Porque o livro pode ser, no futuro, reaproveitado ou doado para aqueles que não têm condições hoje financeiras de adquirir um livro. E, infelizmente, a gente sabe que nós estamos entrando numa crise econômica, crise essa que ainda vai se perpetuar por algum tempo, inclusive ano que vem. E eu faço parte do projeto de voluntariado, eu dou aula para instituições carentes, para comunhos carentes, e vocês não fazem a ideia como isso aqui é um tesouro. E para vocês também é muito bom que vocês, ao estarem escrevendo no caderno, vocês estão desenvolvendo e melhorando o letramento de vocês, a escrita, porque vocês sabem que daqui a pouco vocês vão ser chamados a processos de concurso, de vestibulares, que vai ser necessário domínio de uma boa redação. Jóia! Então, dentro da Sociedade da Borracha, vamos para a página 65, exercício número 1, que eu vou pontuando aqui para vocês. Sociedade da Borracha. Inicialmente, página 65, a disputa, desculpa, capítulo número 4, página 65, onde eu tenho dois exercícios. A economia da borracha teve efeitos diretos no desenvolvimento de cidades como Belém e Manaus. Explique de que modo essa atividade econômica proporcionou mudanças urbanas e importantes nesses espaços. Gente, fiquem absolutamente livres para me apontar aí o que aconteceu que mudou a urbe, urbe é cidade em latim, ou as urbes de Belém e Manaus, nesse momento histórico. Vamos lá. Basta a gente observar alguns patrimônios públicos presentes até hoje. A gente teve transformação na nossa estrutura de transportes, na nossa estrutura viária, avenidas, ruas, prédios. Um exemplo que a gente não pode deixar de falar aqui de Manaus, é o Teatro Amazonas e todo aquele entorno que o envolve. Essa resposta é livre, vocês fiquem à vontade de colocar o que vocês considerarem melhor. Eu falo pura e simplesmente só e apenas do meu ponto de vista, mas eu quero que vocês também desenvolvam de vocês. E, além disso, é claro, a gente não pode deixar de falar de Belém, além de Porto Velho. Ou seja, ocorreram transformações nessas cidades com modificações de moradia, de transporte, de iluminação, de esgoto de água, etc. Joia! Pergunta número 2, da página 65. Pode-se dizer que a riqueza gerada com as vendas da borracha beneficiou todos igualmente? E justifica a resposta. Então, na pergunta número 2, da página 65, vocês vão me responder o seguinte. Houve uma movimentação, assim, diria que até hoje inigualável, a entrada de capitais externos dessa região, em função da venda da borracha. Então, milhões e milhões, em minutos e milhões, na época a libra, a libra esterlina, a moeda da Inglaterra, era moeda forte. O dólar ainda não havia atingido a dominância que tem hoje. Então, o estado do Pará e o estado do Amazonas, a própria República do Brasil, ganharam milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Rés, nesse processo. Mas, a pergunta, a primeira coisa que ela faz aqui, beneficiou todos igualmente? A resposta é sim ou não? A resposta é não. Não houve uma divisão igualitária desse ganho por todos. Por isso, simplesmente, um exemplo que eu posso falar é perguntar para vocês o seguinte. Todos poderiam se dirigir ao Teatro Amazonas para assistir os espetáculos lá existentes? Óbvio que não. Essa riqueza gerada não foi dividida. Então, essa é a primeira resposta. E justifica. Por que não foi dividida? Por isso, simplesmente, porque ela ficou concentrada. Poucos muito ganharam e a maioria quase nada ganhou. A maioria dos trabalhadores, a maioria dos habitantes da cidade de Manaus, lembrando que durante alguma parte do ciclo da borracha havia escravidão, uma parte. Índios, negros, pobres, caboclos, ribeirinhos, a maioria de comerciantes, trabalhadores de transportes, trabalhadores públicos, a maioria não foi contemplada com as benesses e com essas riquezas. Houve uma concentração maciça de riqueza na mão de pouquíssimos. Principalmente, aqueles chamados os seringalistas, e os grandes comerciantes da borracha. Então, não. Não houve distribuição. E houve, na verdade, concentração. Cuidado com essas visões muito românticas, que a gente vê em quadros, em pinturas, em fontes, de muita riqueza, de muitos teatros Amazonas, de muitas vias, o reservatório do Morcó, o mercado Adolfo Lisboa, coisas lindas. E cadê o povo? O povo morando em Palafitas, com morte, com doenças endêmicas, lepra, uma situação de desigualdade pavorosa. Ok? E agora a gente vai para a página número... Número... 68, onde a gente tem o... Agora é com você. Agora é com você. São três... São três... Perguntas que, de novo, eu tenho que tirar, né? Porque, senão, vocês vão... Não é para olhar. A dita cuja maravilhosa resposta. Porque, pessoal, pode até voltar para o lado de primeiro, lá, né? A gente sabe onde é que é essa, ou anterior a esse. Que... O importante, né? O que está escrito aqui. O importante é a opinião de vocês. A análise de vocês. Vocês que têm que ter o domínio e responder essas questões. E eu estou colocando a minha análise. Bem tranquila, bem superficial. Eu quero que vocês vão a fundo na pesquisa. Então, a gente agora, feita a leitura, ainda avançamos até a página número 68. Opa, esqueci de botar a página aqui. Página. Eu tenho... Um, dois e três. Primeira pergunta. Comprado da Bolívia em 1903, o Acre foi a última área a ser incorporada ao território nacional. Que interesse levaram o Brasil a comprar esta área? Então, a gente começa destacando que o Acre, o que a gente chama de Acre hoje, o estado do Acre, era uma região que pertencia à Bolívia. e havia algo lá, interessante, que o Brasil ficou atraído. E, em função dessa atratividade, ocupou e depois comprou. Pagou milhões de libras esterlinas ao governo boliviano para trazer esse território para dentro do nosso país. Que diga-se de passagem, foi uma decisão que nos enriqueceu e muito. Porque, na nossa história, nós temos a Crianos, Chico Xavier, um antigo... ex-candidato a presidente da República, o doutor Enéas. A gente conhece ele mais como candidato da República, candidato a presidente de presidente, do que um dos maiores cardiologistas com obras sobre cardiologia de ponta, médico de renomado saber e produção científica. E, quando a gente traz esse estado para o Brasil, qual foi a motivação? Por que o Brasil já deve comprar o Acre? O Brasil era o maior produtor de borracha do mundo. Em regiões, principalmente, no que a gente chama do estado do Pará hoje, e no estado do Amazonas. Porém, nessa expansão da busca da chamada seringa silvestre, porque a nossa seringa estava dentro da floresta, ela não era plantada. Então, eu tinha que entrar à floresta para encontrar a seringa. Eu comecei, me expandi, entrei em território boliviano e encontrei milhares de pés de seringa. E aí, o Brasil veio à atratividade, compra essa região, em paralelo a isso, há um acordo para a montagem de uma ferrovia. Por quê? Porque o Brasil estava ganhando muito dinheiro, muita renda com a borracha, ganharia muito mais quando abarcasse esse território do Acre, onde haviam milhares de seringueiras. Então, a resposta à nossa pergunta é essa. O interesse da aquisição do Acre foi uma motivação econômica. Joia? Número 2. Em 1907, o Brasil começou a construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Quais acontecimentos que motivaram a construção desta ferrovia? Que nem eu já falei com você anteriormente, o Brasil resolve comprar esse espaço da Bolívia e qual foi a negociação entre o governo boliviano e o governo brasileiro? A Bolívia exigiu o pagamento de 5 milhões de libras esterlinas e, junto a isso, junto, havia o compromisso do governo brasileiro construir uma ferrovia parte de Madeira, da Grima-Moré até o Rio Madeira, para que a Bolívia escoasse parte de sua produção pelo Rio Madeira, que depois é um afluente do Rio Amazonas, fazendo com que a Bolívia alcançasse o Atlântico via Rio Amazonas. Então, o pacote era 5 milhões de libras, mas o governo brasileiro construindo uma ferrovia. Então, a resposta pergunta, o que acontecimento levou à construção? O tratado de Petrópolis. O tratado de Petrópolis foi esse tratado diplomático entre o governo brasileiro e o governo boliviano, que obrigava, além do pagamento de um valor, a construção de uma ferrovia. E aí começa a construção da ferrovia Madeira-Moré. Então, tratado de Petrópolis. Ok. Número 3. Explique como chegou ao fim o período áureo de produção da borracha da região amazônica. Indique quais são as principais regiões produtoras desta matéria-prima no presente. Vamos lá, então. Então, a primeira pergunta que ele faz o que levou o fim na produção de borracha na região amazônica. Os ingleses, no final do século XIX, ficavam preocupados por ser uma das maiores potências industriais do mundo, de estarem na dependência de uma nação estrangeira. só que a Inglaterra era ainda a maior potência colonial, tendo colônias no sudeste da Ásia, que tinham um clima muito parecido com o clima nosso, equatorial, aqui, da região amazônica. Então, os ingleses perpetram uma ação de contrabando. Um aventureiro inglês veio aqui e ele contrabandeia Hickens, o nome dele, contrabandeia sementes que ele comprou na cidade de Santarém, estado do Pará, contrabandeia essas sementes, aproximadamente 60 mil sementes, ele paga, inclusive, suborno na alfândega de Belém para que o navio que ele está passe sem que seja feita uma fiscalização, corrupção terrível, muito ruim, também que isso acabou, não tem mais no Brasil. E aí, essas sementes vão para Londres, onde elas são mantidas em um local especial, mas é óbvio, evidente que não tem como plantar borracha, não tem como plantar seringa no Jardim Botânico de Londres, pela questão óbvia e evidente do clima. E depois elas saem da Inglaterra e vão para o que eu chamo hoje de Sudeste Asiático, Malásia, e lá elas são plantadas. Só que, diferentemente da borracha amazônica, há uma estrutura científica administrativa de gestão da borracha. Porque, imaginem vocês na Amazônia, Amazônia, eu tenho a borracha espalhada, ou seja, o seringueiro, ao extrair o látex, ele é obrigado a longos deslocamentos para cobrir o que vocês observam aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seringueiras. Na Inglaterra, quando a Inglaterra de Poço das Sementes se lança o projeto, ela se lança o projeto de plantio. E não é mais a chamada seringa silvestre, sim, a seringa agrícola. Ela é plantada de forma ordenada. Observem só. Está uma do lado da outra. Olha as distâncias. E ela importa mão de obra. Da onde? Da China. Ela traz milhares de trabalhadores chineses com o custo de mão de obra extremamente baixo. e a produtividade, olha só. Imagina quantas seringas por dia o seringueiro chinês poderia extrair, em comparando com um brasileiro. Então, a borracha inglesa chega ao mercado por um custo infinitamente mais baixo, uma quantidade muito maior e destrói por completo a nossa borracha. É impossível a gente concorrer. E aí, a gente para de ter entrada de recursos financeiros aqui. E hoje em dia? Hoje em dia, eu tenho a borracha majoritariamente chamada sintética, utilizada e derivada do petróleo. Mas há pouca borracha que eu tenho ainda silvestre, eu ainda retiro da Amazônia, de São Paulo. São Paulo é um grande produtor de borracha, centro-oeste e nordeste. Mas hoje, por incrível que pareça, o Brasil importa borracha. O Brasil, que já foi o maior produtor de borracha do mundo, no começo do século XX, hoje em dia, importa borracha, natural, porque não consegue atender as nossas realidades. Tranquilo, galera? Página 65, 68, fechadas. Foi a nossa primeira aula. Agora vamos para a segunda aula, no qual a gente vai debater ainda a 6973. A 6973, ela é interessante porque agora a gente vai partir para uma análise de questões de múltipla escolha. E o melhor de tudo, são questões de vestibulares. São questões mostrando o elevado nível técnico que vocês têm, que vocês já estão comportando, de poderem fazer um vestibular em condições até bem competitivas. Então, página 69, página 70, 71, até 73, nós temos nove questões de múltipla escolha que eu vou estar conversando com vocês agora. Tranquilo? Primeira, é o assunto. Continuamos a nossa cidade da borracha no capítulo número 4. Explore seus conhecimentos, página 69. Número 1. Universidade Federal de Santa Catarina. Olha só, é isso daí tudo. São essas páginas aí, mas eu também não posso ficar em aberto porque me fazem o favor de apresentar a resposta, né? Vamos lá, galera. Número 1. Alguns autores calculam que pelo menos meio milhão de nordestinos sucumbiram às epidemias, ao empaludismo, a tuberculose ou beriberi, doenças, doenças existentes aqui na Amazônia. Sem nenhuma reserva de vitaminas, os camponeses das terras secas realizavam uma longa viagem para a selva úmida, saindo dos sertões da Caatinga nordestina para a nossa floresta equatorial. Iam amontoados nos porões dos barcos entre as condições que muitos morriam antes de chegar. Muitas vezes que os barcos chegavam aqui em Manaus, nos seus porões tinham seres humanos mortos, condições de transporte as piores possíveis. imagina uma viagem de barco do Nordeste para Manaus quantos meses? Entre mil e em 1878, final do século XIX, dos 800 mil habitantes do Ceará, 120 mil marcharam, 15%. Porém, menos da metade chegou. Os gestantes foram ficando por fome ou por doença. Dos 120 mil que saíram, menos de 60 mil chegaram aqui. Então, isso aqui é um livro do Eduardo Galeano, um trecho que ele faz essa análise e a pergunta, o deslocamento populacional descrito insere-se no contexto histórico. Esse deslocamento se insere em que momento histórico? Movimento dos Canudos? Não. Canudos foi no República em 1897 e Canudos foi na própria Caatinga nordestina. nós estamos falando de nordestinos saindo do Nordeste e vindo para a floresta úmida. Porque vocês têm que atentar que tem que desenvolver interpretação de texto. Mesmo sendo múltipla escolha, vocês têm que estar com uma interpretação do texto magnífica. Porque toda questão é como a cena de um crime. Eu sempre falo brincando. Você tem as pistas. Ou seja, ali você vai ter as respostas das suas perguntas. A questão te dá as respostas. Basta você saber fazer o quê? As perguntas corretas. Letra B. Desenvolvimento das fazendas de gado do Rio São Francisco? Não. Rio São Francisco Nordeste. Então, estou falando da saída de gente do Nordeste para a floresta úmida? Não é esse caso, porque seria Nordeste e Nordeste. Então, a letra B está errada. Letra C. da migração nordestina para as cidades grandes da região sudeste? Não. Porque aqui ele torna a falar na terceira linha. Longa viagem para a selva úmida. Região sudeste não se caracteriza pela presença da selva úmida. Região sudeste, a gente tem uma gama de ecossistemas, mas não a floresta úmida. Letra D. Da ocupação econômica do Mato Grosso. Pessoal, 1878, final do século XIX, uma migração interna maciça de cidadãos do Nordeste para a floresta úmida. Eu tenho floresta úmida no Mato Grosso? Sim, principalmente no norte do Mato Grosso eu tenho para essa floresta úmida. Mas existe destaque de ocupação econômica? Não nesse momento. A gente vai observar a ocupação econômica forte no centro-oeste, mas principalmente no século XX, em função do plantio de soja. Uma outra dinâmica. Letra E. Da exploração da borracha da Amazônia? Sim, resposta correta é letra E. Essa massa de habitantes do Nordeste sai do seco para a floresta úmida, motivados por quê? o ganho financeiro gerado pela exploração do látex e a maioria vai se constituir de seringueiros nesse processo. Resposta correta, letra E. Eu vou pular a número 2 porque a número 2 é escrita, discursiva e eu vou querer bater um papo no retorno, na presencial, porque agora o meu foco é trabalhar com vocês as questões de múltipla escolha, certo? Porque nas questões número 2 vocês vão fazer um trabalho muito legal de análise, de discussão com a biologia, com as ciências, com as doenças em paludismo, tuberculose, beriberi, apresentando transmissão, sintomas e o tratamento. Da mesma forma que vocês estão feras hoje em dia para falar de Covid-19, vocês vão falar dessas três doenças. No tocante é a sua transmissão, seus sintomas e seu tratamento. Questão número 3. Enem. Enem. Opa, olha o Enem aí. Em Brunson de 2014, o preço da borracha despencou no mercado internacional. Dois anos depois, firmas foram à falência em Manaus. E assim acabou o sonho de quem é que acendia charutos com notas de réis. A cidade entrou em colapso. Só um detalhe. O negócio de falar que a pessoa pegava uma... A mesma coisa de você pegar uma pessoa com charuto, ela pegar uma nota de 100 reais e enrolar, botar fogo e acender o charuto com uma nota de 100 reais no lugar do fósforo. Isso é mentira. Isso é o significado da pessoa ser tão rica, tão rica que ela queima dinheiro. Isso não existiu aqui em Manaus. isso é uma lenda urbana ou atualizando para a nossa realidade uma fake news. Então, está falando que em 1914 o preço cai e dois anos depois a gente falha. O súbito declínio da atividade econômica foi provocado por quê? Letra A. Carência dos meios de transporte que permitissem uma rápida integração entre as áreas produtoras e consumidoras? Não. Nós tínhamos meios de transporte aqui, para vocês terem uma ideia, que ligavam Manaus à Alemanha, à Inglaterra e aos Estados Unidos e à França com regularidade. Aqui no Porto, você tinha navios de regularidade para esses quatro nações. Então, essa dita é errada. Letra B. Produção das plantações das seringueiras do Sudeste Asiático que ocasionou um excesso de produção mundial. Resposta correta. Quando os ingleses fazem uma produção industrial, uma produção agrícola, desculpa, agrícola de seringa e aí o preço desaba, a quantidade aumenta e destrói totalmente a nossa competitividade. Resposta correta da número 3. letra B de Bolívia, que era de Itabuacre. Número 4. Cefete, Escola Técnica de Minas Gerais. Em 1927, Mário Andrade esteve em Manaus e, em carta a um amigo, declarou de Manaus, de Manaus gostei do pessoal, de Manaus gostei de certos passeios e de certos momentos. Mas a cidade me desagradou. Tudo é de mau gosto exasperado e morto de grandezas passadas. Mário Andrade, escritor, semana de arte moderna, a gente viu chegou aqui e não gostou de Manaus. Criticou Manaus pesado, hein? Gostou do povo, mas falou aqui mau gosto e grandezas passadas. As impressões desse poeta sobre a cidade relacionam-se a letra A. Crescimento desordenado da cidade e a grande migração de nordestinos. Não. Ele esteve aqui em 1927 e vocês têm que atentar que a grande migração de nordestinos aconteceu antes da crise. Nordestino não vinha pra cá com a cidade em crise. Se a crise foi em 1916, que está na pergunta número 3, e a número 4, em 1927, não está batendo. Letra B. As obras urbanísticas modernizadoras e o desenvolvimento da borracha do norte? Resposta correta. Ele chegou aqui, ele encontrou os casarões, encontrou o Teatro Amazonas, o Reservatório do Mocó, o Palácio da Justiça, a Biblioteca Municipal, o Mercado Adolfo Lisboa, o Rodo, o nosso prédio da Alfândega, prédios gigantescos, só que totalmente em ruínas, despalperados em situação crítica, uma vez que a decadência não permitia mais a manutenção, desses prédios. Então, era uma cidade, uma situação econômica desesperadora e passando por uma decadência explícita. Resposta correta, letra B de bola. Na número 5, de novo, Minas Gerais, e tem uma tabela, no qual a gente analisa na primeira coluna os períodos, de 10 em 10 anos, e tem uma gama de produtos, café, açúcar, algodão, couro e borracha, no qual cada produto desses aparece o percentual de participação na exportação, nas vendas do Brasil para o mundo. E aí, qual é a pergunta? Vocês vão fazer uma análise dessa matriz. A partir dos dados acima, dos seus conhecimentos, a respeito da economia brasileira, entre a década de 1820, 1910, é correto afirmar que o quê? Então, vocês estão vendo aí produtos com a participação. E letra A. O surto da borracha pode ser explicado pela expansão da indústria automobilística no período? Olha, a borracha está quietinha lá, na última coluna, 0,1%. Aí, de repente, na última linha, 1901, 1910, observem quando ela cruza com a coluna, a borracha tem 25,7% da exportação brasileira. Olha que participação expressiva. O café é sempre o maioral. E a borracha sai de 0,1% para 25%, um quarto, um quarto. Então, essa resposta é muito legal. Mas vamos ver as outras. A Primeira República significou uma ruptura em relação ao modelo agroexportador do período imperial. Não. A gente, inclusive, viu isso no final das aulas, que a Primeira República e o Brasil ainda se mantém extremamente dependente do café. Letra C. O mercado interno da região centro-sul era desconsiderado pela produção econômica baseada na plantation. O mercado interno do sul e sudeste era desconsiderado? Claro que não. Ninguém desconsidera. O que é o centro-sul? São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Como é que uma estrutura agrícola, seja ela de plantation, seja ela diferente, vai ignorar o mercado desse? A resposta está errada. Letra D. A exportação do açúcar em natura diminuiu devido à ascensão de produtos industrializados como a cachaça e a rapadura? Pessoal, não. Mesmo com rapadura e cachaça, eu observo o açúcar crescendo. O açúcar sempre participou. Até hoje o Brasil exporta açúcar, mesmo tendo cachaça e rapadura. Letra E. A borracha sempre foi um produto de menor importância. Nem pensar. se você observar na última linha, mostra que a borracha é o segundo produto mais importante das nossas exportações. E por quê? Pelo fato que a letra A responde. O surto da borracha pode ser explicado pela indústria automobilística. A indústria automobilística cresce, começa a se produzir mais carro, carro usa borracha até dizer chega somente nos pneus, eu preciso de mais extração. Resposta correta, letra A. Meia dúzia, galera, meia dúzia. E meia meia aqui em Rio de Janeiro. Conhecido como ciclo da borracha, a expansão da produção de látex esteve diretamente ligada ao desenvolvimento da indústria automobilística, permitindo ao Brasil em 1910 exportar aproximadamente 40 mil toneladas. 40 mil toneladas. O fator determinante para a decadência desse período histórico foi? A gente já sabe essa resposta. E a gente já pode logo ir indo lá para a letra E de Egito, porque a produção de borracha na Ásia, nas áreas do Ceilão, Indonésia e Malásia, ofereceu um produto a um preço inferior do que era cobrado no Brasil. Resposta correta, letra E. Independente de qualquer outra leitura. por que a gente caiu? Porque o inglês contrabandeou a borracha, plantou, produziu ela mais barato e maior quantidade. E aí matou a concorrência do mundo inteiro. Número 7. O FPA, Universidade Federal do Pará. Vamos ver a análise dos paraenses em relação a esse assunto. No início do século XX, as principais cidades brasileiras foram invadidas por estrangeiros, atraídos pelo fácil enriquecimento. O Brasil era muito atrativo, né? No cenário das cidades, tornaram-se comuns pregões de vendedores de rua. A historiadora Eclésia Bossi, uma fera, gente, uma fera, destaca um pregão famoso na joia de São Paulo de um vassoureiro francês. Pregões eram as propagandas faladas, mais ou menos hoje que a gente observa aqui em Manaus, no mercado Bate Palmas. Liberté, Igualité, Fraternité e Vassoure. Também em Belém do Pará ouvia um pregão dos chamados turcos. Turcos eram os imigrantes oriundos do Império Otomano. Além da Turquia, regiões que a gente chama hoje de Síria, Arábia, próprio Israel, Palestina, que falavam o seguinte, ouro quebrado para vender, eu compro, ouro quebrado minha freguesa, retratado pelo escritor de Campos Ribeiro. A prensa de vendedores, aí pergunta, a prensa de vendedores estrangeiros, tanto em São Paulo quanto em Belém do Pará, decorreu da urbanização das cidades, em razão de quê? Nesse início do século XX. Letra A. Concentração de fábricas na cidade de São Paulo, a coisa exigia um monte de obras estrangeiras, exploração de látex na região amazônica, que exigiam numerosos exércitos e trabalhadores na cidade de Belém, que também tivesse o seu pendor para o comércio. Não, está a resposta errada. Por quê? O pendor de Belém era para extração e distribuição, exportação de borracha. Eu sei que essa questão já é um pouquinho mais complicada, fica um pouquinho mais difícil a gente responder de uma metrópole que não é a nossa, mas tem que se fazer uma análise histórica. Belém, no começo do século XX, era uma cidade com um ganho financeiro e econômico muito mais forte no tocante à exportação, muito mais, muito mais mesmo que o comércio. Conta São Paulo, está certo. Letra B. Desenvolvimento industrial que ocorreu em São Paulo e da expansão da economia da borracha na região amazônica, atraindo para ambas cidades um expressivo contingente de estrangeiros. resposta correta. Por que tantos estrangeiros em São Paulo? Por causa do processo das suas indústrias, industrialização. Por que tantos estrangeiros na Amazônia? Por causa do ciclo da borracha, que precisava de técnicos, agrimensores, tradutores, comerciantes, exportadores, importadores. Resposta, acerta a letra B. número 8, adaptado da UFRJ. Vamos lá? Atividade seringueira da Amazônia, essas duas questões da 8 e a 9 são questões de escrita. E eu vou estar respondendo elas na próxima aula. Eu vou dar agora uma parada. Quando a gente voltar, a gente continua aqui nessa aula e vai responder inclusive as próximas duas. Valeu? Obrigado, tranquilo.